Ok, é bom Já ligou a câmera e contou Entendeu? A gente vai parar O cara está no P2 Aí é tolerado, não é aquela coisa A gente vai ter que chegar no nosso... Ok Ready? Não, não. Chegou no P2, procedimento normal Como nós Você está na P2 Entendeu? Jornal da P2 Entendeu? 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 A gente vai te levar Entendeu? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí